Música Ele ganhou 3 patinhos O Ben ganhou 3 patos A Maria, o João e o Toninho E daqui a pouco eu mostro Vamos começar mais um vlog Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Se já é de casa, bota o meu vlog Hoje é domingo Não é pé de cachimbo E vamos compartilhar mais um dia Hoje tem um aniversário Agora de tarde pra gente ir da Sarinha Amiga dos meninos Prima Prima dos meninos E a gente foi na feira, comprou algumas verduras Pra semana que eu vou começar A comer direitinho E os exercícios amanhã, se Deus quiser Amanhã eu começo uma ensarada Daqui a pouco eu mostro tudo Espera aí, o Zéio está subindo com as coisas Cuida, amiga! Mante, pimentão O Rubem está chorando Cebola Batatinha Pepino E... Esqueci o nome disso aqui Não lembro o nome agora E tudo isso foi 10 reais Esses três pacotes Lá na feira Que é a carne moída É a carne moída do almoço Que eu vou começar a fazer agora Quase pronto Fiz a carne moída Coloquei verdura E batatinha E arroz Estão arrumada 10 reais E se alguém quiser Eu sei que eu estou Estou vendo uma resenha De uma fralda Mas vai dar certo Se alguém quiser Eu faço a resenha dessa Das duas Que eu estou Estou vendo Colo ela assim Estou usando ela Desde antes de ontem No Rubem Eu uso A ecológica E uso essa aqui Durante o dia Eu prefiro usar a ecológica A noite Para ele dormir E como eu falei Ela foi 10 reais Na americana Vou falar mais sobre ela Na resenha Se alguém quiser Que eu faça uma É o preço dela É muito Como é que eu posso dizer Chamativo 10 reais Com 28 unidades Tamaio M Cadê? 10 reais Já pagou, né Bel? Vou acordar o Uber Então arrumar ele Eu estou com essas aqui Para fazer um vídeo Dos acabados do mês De três meses Mas ainda não tive tempo Mas vai dar certo também Estou guardando aqui Já ele quer jogar fora E eu fico escondendo dele Para ele não jogar Para me falar dessas fraldas E desses dois lenços umedecidos É a água que o Berg derramou de manhã E esse é o meu look Vou com essa blusa Com o nome Fé Com saia jeans Beba de vestido Faldado Ela ama esse vestido E o bebê está ali atrás O pai está se arrumando E eu vou agora Acordar o Rubem Luiz e Rubem Ele dá façando para o fundo Está sujo o espelho Não tem nem onde me encontrar Gosto de dormir cheio de pano Não tem nem onde me encontrar Querida Felicidade Muitos anos De vida Viva, Sarinha! Viva! Pronta? Vai ter pastel pra janta Que é a massa do pastel Vai ficar escuro mesmo Vim finalizar o vlog Tô fazendo No pastel Não, a Bel tá aqui comigo Bel, desliguei, vamos finalizar aqui Desliguei Pronto, que ela tá no celular assistindo E Esse foi o nosso domingo Eu sempre falo lá no Instagram Sobre comemorar, né Que nós precisamos Nós devemos, precisamos Temos que comemorar A vida Não importa se é uma festa grande É uma festa pequena Com muita gente Com poucas pessoas Mas assim, é muito importante Pra mim Eu acho que é muito importante Comemorar a vida Então sempre que os meninos Fazem aniversário Que eu faço aniversário Com o Isaías A gente comemora Nem que seja com um bolo simples E hoje a gente foi pro aniversário Da Aninha A Aninha nasceu No mesmo ano que o Berguinho Ela fez 10 anos Segunda-feira E ela é filha Da sobrinha Da esposa do meu tio E Foi simples Mas assim Eles comemoraram E a gente tava junto A gente comemorou também Eu lembro que quando eu tive O Berguinho Com poucos dias A Aninha nasceu E Ela é uma bênção Uma menina Muito abençoada Educada Obediente Ela é uma menina assim Muito, muito, muito Muito abençoada E eu fiquei muito feliz De ter ido Todo ano a gente vai Toda vida que eles fazem É A comemoração A gente sempre tá lá Junto com eles E Esse foi o nosso domingo Foi Eu fiz almoço É Eu não tenho ainda Uma rotina de casa Mas eu planejo Né Voltar Amanhã Amanhã Segunda-feira Dia 23 De julho E amanhã Eu vou ficar sozinha Com os meninos em casa E eu vou começar Os meus exercícios Mamãe Sarada E vou começar Vou tentar, né Começar Melhorar a minha rotina De alimentação E Vou Vlogar tudo Pra você participar comigo Dessas novas mudanças O Rubem tá dormindo É Eu tô por aqui Com a Bela Os meninos estão lá na sala Eu vou fazer mais pastel Porque a gente fez Eu fiz mais cedo Vou fazer mais agora Pra eles jantarem E esse foi o nosso vlog Espero que você tenha gostado Se você gostou Dá outro joinha Se ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Aqui embaixo Deus abençoe a tua casa E você também A gente se encontra por aqui No próximo vlog Tchau 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 Tchau